Pessoal, vocês já viram um material sobre nossa Sala Nova Lisa Verde Euler na hidroponia e eu estou aqui no campo para mostrar para vocês que ela pode ser plantada em campo aberto ou microtúnel. A Euler ela pode ser plantada o ano todo, principalmente no verão, por suportar altas temperaturas. A Sala Nova é uma linha que está em crescimento e agrega valor tanto para o produtor quanto para o consumidor final, porque ela tem as principais características que são três vezes mais folha do que uma alface convencional e você consegue desfolhá-la com apenas um único corte. A Sala Nova é uma linha que está em crescimento e agrega valor tanto para o consumidor final. A Sala Nova é uma linha que está em crescimento. A Sala Nova é uma linha que está em crescimento. A Sala Nova é uma linha que está em crescimento. A Sala Nova é uma linha que está em crescimento.